Fala galera do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje vou mostrar pra vocês os dubladores dos principais personagens do filme Mad Max A Estrada da Fúria. A Estrada da Fúria. E a direção e tradução foram feitas pelo excelente diretor e dublador Sérgio Cantu. Beleza? Vamos começar pelo personagem que dá nome ao filme Kel Max, que foi interpretado pelo ator Tom Hardy. No Brasil ele foi dublado pelo excelente dublador Guilherme Briggs. Enquanto o mundo desmoronava, cada um de nós sucumbia. Era difícil saber quem estava mais louco. Eu ou todos os outros. Guilherme Briggs já dublou Tom Hardy em algumas produções. Na verdade, ele é um dos principais dubladores do ator aqui no Brasil. Além disso, ele é o atual dublador de Ninguém Mais Ninguém Menos que o Mickey da Disney. Amigos, parecem meio tristes. O que acham de pegar na mão um do outro e... Vou pedalar em todo lugar. Falamos do Max, agora temos que falar da... Quem rouba a cena no filme, né? Da mulher da porra toda que é a Furiosa. Que foi interpretada de forma magistral pela atriz Charlize Theron. No Brasil, ela foi dublada pela excelente dubladora Fernanda Barone. Trava de segurança. Eu mesma até terminei a sequência. A máquina não vai alugar algum sem mim. Fernanda Barone é uma dubladora espetacular. E aqui no canal, nós temos dois videozinhos onde eu fiz uma entrevista com ela e dividi em duas partes. E lá, eu falo pra vocês que ela é a dubladora da Kelly Cuco. No The Big Bang Theory, que infelizmente terminou. Pediu bênção pro Stephen Hawking e não pro pai dela. O que você vai fazer? Você quer que eu fale com o Leonard? Quer que eu acal... Outro personagem que rouba a cena é o jovem Nux. Que é interpretado pelo ator Nicholas Holt. Já no Brasil, ele é dublado pelo excelente dublador e meu grande amigo, Felipe Maia. Vamos ela e prendemos a área do lanceiro. Tem uma forcinheira nele. É uma fera selvagem. É isso aí. Me enchendo de sangue de alta octanagem. Se eu for morrer, será com glória na estrada da fúria. Felipe Maia é outro dublador que eu tenho o prazer de falar que além de excelente dublador, é um grande amigo meu. E aqui no canal, nós temos dois videozinhos com ele, aonde eu sento com ele e com a Mayra Góes. E batemos um papo sobre o momento da dublagem na época e tal. São dois videozinhos que eu particularmente gosto muito. Além disso, ele é o dublador do Paul Walker em alguns filmes do Velozes e Furiosos. Ele dublou no Velozes e Furiosos 4, Velozes e Furiosos 5, Operação Rio, Velozes e Furiosos 6 e o Velozes e Furiosos 7, que foi a última participação do Paul Walker. No filme do Mad Max, nós temos um grande vilão, que é o Immortan Joe, que é interpretado pelo ator Hugh Karrasbarn. Já no Brasil, ele foi dublado pelo excelente dublador Márcio Simões. Mais uma vez, enviamos minha máquina de guerra para trazer combustível da Vila Gasolina e munição da Fazenda da Bala. Márcio Simões tem um videozinho dedicado à carreira dele aqui no canal, onde nós falamos da trajetória dele na dublagem. E lá eu mostro para vocês que ele é o dublador do Hades, o vilão da animação Hércules. E ele é, digamos que um dos personagens mais legais da Disney. No filme, nós temos a participação do Slit, que é um menino de guerra, aqueles garotos que pintam a cara, falam testemunho. E ele tem uma certa importância na trama. E ele é interpretado pelo ator Josh Hellman. No Brasil, ele foi dublado pelo ótimo dublador Léo Rabello. Esse volante é meu. Eu vou dirigir. Você é meu lanceiro. Eu acabei de me promover. Não. Hoje não. Hoje é o meu dia. Olha só pra você. Se não fica em pé, não pode lutar. Léo Rabello dubla o Capitão Boyne no DuckTales, Os Caçadores de Aventura. Um personagem muito peculiar que nós temos na trama é o Rictus, que é aquele fortão que é o, digamos que, filho do Immortan Joe. E ele é interpretado pelo ator Nathan Jones. No Brasil, ele é dublado pelo dublador Francisco Júnior. Francisco Júnior tem uma peculiaridade que, assim como o personagem que ele dubla, ele é gigantesco. Ele deve ser o dublador, o maior dublador que a gente tem aí na atualidade. E ele é muito conhecido por dublar os brucutus dos filmes e das animações. Ele dubla o Rictus no Dragon Ball Super. Agora vamos falar das mulheres que a Furiosa tenta resgatar no filme. E vamos começar pela Toast, que é a que tem um cabelinho mais curto. E ela é interpretada pela atriz Zoe Crafts. No Brasil, ela foi dublada pela dubladora Fabiana Aveiro. São da Vila Gasolina. Cuidado com a mercadoria. Fabiana Aveiro dubla a Carrie Williams na animação Universidade Monstros. Aí, boa sorte, meninas. Obrigada, nós vamos estressalhar vocês. O quê? Outra das mulheres do Immortan Joe que nós temos é a Splendid, que é aquela que está grávida. E ela é interpretada pela atriz Rosie Hunting Wheatley. No Brasil, ela foi dublada pela excelente dubladora Adriana Torres. Não dá pra respirar lá embaixo. Vai se esconder. Adriana Torres participou de um quem dubla que a gente teve recente, que foi o quem dubla do Space Jam, porque ela é a dubladora da Lola Bunny. Será que alguém aqui já jogou basquetebol? Ah, eu já. Ela é linda. Eu queria fazer um teste para o time. Puxa. Oi, meu nome é Lola Bunny. Lola? Outra integrante do grupo das mulheres é a Capbell, que é aquela ruivinha. E ela é interpretada pela atriz Rilly Kelk. No Brasil, ela foi dublada pela dubladora Gabriela Medeiros. Para! Dá a meia volta agora. Temos que pegá-la. Não. Gabriela Medeiros dublou a Jean Grey sendo interpretada pela Sophie Turner nos filmes dos X-Men. Sua mente é a mais poderosa que eu já vi. Ela convence a si mesma. Não, não, não é só a telepatia e a telecinésia. É outra coisa. Outra integrante do grupo das mulheres é a The Dag, que é aquela que tem o cabelo branquinho, bem louro, bem branquinho. E ela é interpretada pela atriz A.B. Lee. Já no Brasil, ela é dublada pela dubladora Karina Eiras. Que escolha ela teria? Não vai nos ferir, precisa de nós. Pra quê? Pra barganhar. Ele vai nos ferir com certeza. Acha que ele vai ao Vale Verde? Nunca. Ele é um smeg louco que come strobenga. Karina dublou a Ororo no filme X-Men Apocalipse. Ótima lutadora. Ela é minha heroína. Eu quero ser como ela. Tem comida aqui. Não muita. E por fim, a última integrante do grupo das mulheres é a Farghili, que é aquela menina que tem o cabelo moreno. E ela é interpretada pela atriz Kourtney Hilton. No Brasil, ela é dublada pela dubladora Ev Saeed. Ev é bastante conhecida por ser a atual dubladora da Arlequina. Sim, ela assumiu a dublagem da Arlequina a partir do filme da Aves de Rapina. Tem um videozinho aqui no canal onde eu falo pra vocês tudo o que aconteceu. Sou quando o Coringa e eu terminamos. E isso foi de comum acordo. Um personagem muito icônico na trama do Mad Max é o Bullet Farmer, que é o fazendeiro da bala. E ele é interpretado pelo ator Richard Carter. No Brasil, ele é dublado pelo ótimo dublador Carlos Cedil. Tudo isso por uma briguinha de família. Bebês com saúde. Carlos Cedil faz uma dublagem que eu particularmente gosto muito, que é daquele soldadinho, aquele sargento de chumbo que nós temos nos filmes do Toy Story. Sabe o que fazer? Sim, senhor. Muito bem, homem. Vocês ouviram? Prioridade máxima. Repito, prioridade máxima. Posto avançado. Acelerado. Vamos, 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 vamos. E por fim, mas não menos importante, a última personagem que nós vamos trazer no Quem Dubla de hoje é a Miss Jindy, que é aquela idosa que tem a cara toda tatuada. E ela foi interpretada pela atriz Jennifer Hogan. No Brasil, ela foi dublada pela excelente dubladora Selma Lopes. Selma Lopes tem um videozinho dedicado aqui no canal e recentemente ela fez algo que todo mundo comemorou, porque a Selma Lopes venceu o coronavírus. Sim, cara, eu compartilhei lá no Instagram do Comentário Nerd, ela compartilhou no próprio Instagram dela, ela teve alta do hospital, ela tava no hospital, e graças a Deus a Selma Lopes venceu o coronavírus. Porra, minha fé, 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 e hoje eu vou mostrar pra vocês uma das minhas dublagens favoritas que ela faz, que é a dublagem da Tia May no primeiro Homem-Aranha que a gente tem, que é o Homem-Aranha do Tobey Maguire, e a dublagem dela é espetacular e graças a Deus a Selma Lopes venceu essa batalha contra o coronavírus. Então é isso, esse é o videozinho de hoje mostrando pra vocês os dubladores dos principais personagens de Mad Max, Estrada da Fúria, um dos filmes mais legais que eu assisti nos últimos anos. Na minha humilde opinião, é sim o melhor filme de ação dessa década, desse século que eu posso estar exagerando, mas essa é a minha opinião. E você atrás deve estar se perguntando, Henrique, por que você está gravando com o seu boné do Optimus Prime? Então, a gente está aí vivendo o nosso futuro distópico e eu raspei a cabeça. Enfim, eu estou usando o boné até eu me acostumar com a minha cabeça raspada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que na descrição nós temos aí o link para o site da Dublanet com o elenco completo dos dubladores. Eu sempre retiro de lá, lá é a melhor fonte para se retirar esses elencos de dublagens de ótimos filmes. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e seguir o nosso Instagram, que é arroba Comentário Nerd. E lá eu mostro pra vocês, eu falei que eu estava raspando a cabeça, eu compartilhei lá a grande vitória da Salma Lopes do coronavírus. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só, um abraço e até o próximo vídeo.